Olha, eu tenho uma missão pra você, não dê uma de doido não, que eu tenho uma missão pra você. Hoje é segunda-feira, você que tá me vendo agora, entra em contato com a Jump Imobiliária. Eu quero dizer assim, vai ser a semana de, a semana de mudar de vida, a semana dos sonhos. Entra em contato agora. Mas Erli, eu vou ser o povo, viu? Eu vou ser o povo. É, Éder, eu não tenho a entrada, Éder. A gente ajuda, a gente ajuda muita gente com a entrada zero. Entrada zero, não se preocupa, porque a gente vai pegar na tua mão e só vai soltar quando você realizar. Éder, mas a minha, será que minha documentação, mas eu não tenho as taxas de cartório, eu não tenho a documentação, é caro. Quando você compra, tem que pagar todas as taxas, Éder. A gente paga tudo, você só vai gastar, nem a tinta da caneta, você vai gastar, a caneta é nossa. Mas, Éder, eu não posso ir na Jump Imobiliária. Nós vamos te pegar no Jump Imobiliário. Olha aí na telinha, o Fábio que assistiu aí, tava que nem você aí. Ele viu nós aqui, foi? Solta o áudio. Sabadão, o Fábio assistiu o programa do Erley, o programa do povo. A fábrica de São José não para, corretor Flávio, carta de crédito feita na hora, tá comprando esse apartamento com entrada zero, não é isso, Fábio? Com toda a documentação inclusa. Olha aí, nós realmente provamos que nós fazemos acontecer a diferença na vida das pessoas. Porque a Jump Imobiliária que mais ajuda as pessoas nessa conquista tão importante. Porque com sonhos, não se brinca! E vem pra Jumpa! Eita, vem pra Jumpa, eu pego a chave lá e eu entrego a você aqui, rapaz. Olha aí, o povo aqui, isso eu não falo não. A gente faz acontecer, agora você precisa acreditar, você passa a grande oportunidade. Manda agora a documentação pelo WhatsApp. RG, CFS, comprovando de residência, último contra-cheque. Mas é, eu sou adônomo, manda também, que a gente vai ter ajudado na melhor forma possível. Ei, 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 ei. Eu só ganho salário, dá certo, vai, dá certo, acredita que a chave é a chave. Quanto é que tu paga, quanto é que tu paga de aluguel? Se tu paga, tá um aluguel de 6 mil... Vila Giovanna e últimas unidades, últimas unidades, entrada zero, varanda, no Valentina, perto da Vila Olímpica. Não deixa passar a oportunidade, não deixa. Ó, presta atenção, sonho só conquista, só realiza se quiser. Levanta a cabeça, diga que pode e procure. 8, 8, 7, 5, 5, 5, 3, 8, 1, 8, 1, 5, 5, 5, 3. 8, 8, 7, 5, 5, 5, 5, 3. Com sonhos, vem pra jampa. Ó, seleciona umas duas, três pessoas que compraram assistindo o programa aqui, que eu quero visitar, eu quero ir dentro da casa, mostrar o que viu aqui. Boa semana, abençoada pra todos. Vem. Venha conquistar o seu lar. Cadê o boné do menino lá de cima? Faça boné pra eu dar o povo.